E aí Bom dia Música Com uma atriz sujando a camisa, olha lá. Essa aqui é a que demora a comer. O Patrick comeu tudo? O Júlio está numa fase meio light. Eu quero que o Patrick faça um vídeo meu, um vídeo meu, super show. O Júlio está numa fase meio light. O Júlio está numa fase meio light. O Júlio está numa fase meio light.